Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de mostrar para vocês um recurso muito interessante que é o PadCAD. O PadCAD é um AutoCAD genérico, vamos dizer assim, online, que você pode usar de forma gratuita na internet. Então clicando aqui em apresentação, é em espanhol, ele fala aqui que o PadCAD foi desenvolvido pelo Antonio Padial Costella, é o criador, e ele é em formato, foi feito em programação Visual Basic, Javascript e C++. Ele fala que é online, que é ideal para a classe de desenho técnico, onde você não dispõe de licença de software. Ele fala que o formato do arquivo é o formato .ptx e você também pode salvar o download como .dxf, para abrir no AutoCAD. Então desde já, a gente aqui do Brasil, da comunidade do AutoCAD, as pessoas que usam os desenhistas de AutoCAD, eu em nome de todos, eu agradeço pela iniciativa do Antonio, que com certeza não deve ter sido nada fácil criar um programa desse. Então a gente aqui gostaria de agradecer e parabéns pela iniciativa, Antonio. Então vamos lá, vamos tentar destrinchar um pouco o programa. Então aqui nós temos as principais ferramentas, aqui a gente pode ver que nós temos o plano cartesiano, aqui a origem, eixo X e eixo Y, aqui tem a coordenada do mouse, do cursor, e aqui você tem algumas ferramentas. Então basicamente você tem aqui, vou fazer uma de cada, você tem a opção de gravar, que seria você salvar o PDF do seu desenho. O que mais você tem aqui? Você tem aqui, abrir, você tem mais o que? Você tem a opção aqui, desfazer, fazer, linha, círculo, arco, aqui seria o fillet, o chamfer, o texto, o move, o copy. Esse aqui qual que é? Esse aqui é o stretch, esse daqui é o rotate, esse daqui é o scale, esse daqui é o mirror, array, extend e o trim. Aí a gente tem também o layer, bloco, cota, cor, espessura de linha, tipo de linha. Então vamos lá, eu vou tentar fazer aqui, essa kitnet, vou tentar fazer o básico dela aqui, beleza? Então vamos lá, essa kitnet eu já usei algumas aulas, então vamos lá. Eu vou puxar a cota aqui, só para ver a cota aqui, 40. Então eu vou desenhar em centímetros mesmo, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui, vou puxar aqui, vou clicar aqui na linha. Repare que o F8 é só você deixar o cursor no eixo X que ele já deixa alinhado, tá? Então eu vou digitar aqui 500, ele aparece ali em cima, eu dou um enter. Rodinha para trás, rodinha para frente, afasta, rodinha para trás, aproxime. Então aqui, alinho, digito 500, enter, afasta aqui, 500, e aqui eu fecho. Tem um Osnap, opção de Osnap aqui, clico, dou um duplo clique, centralizou, né? Como posso ver aqui, eu coloquei algum layer aqui, tá no layer, layer, vou mudar a cor aqui, vou colocar no layer preto, tá? Certo? Agora o offset não tem, então eu vou usar a ferramenta copiar. Então a ferramenta copiar é essa daqui, ó. Então eu vou fazer agora a espessura da parede, então... Ele está falando para selecionar, dá um enter, clica onde você quer, né? Ó, clica, aí aqui embaixo 10, né? 10. Clico, aí eu pego copiar de novo, seleciono, enter, clico próximo aqui, ó, deixar reto, 10, né? Aí aqui de novo, ó, vem aqui, seleciono, copia, seleciono a linha, enter, clico no meio da linha, jogo para cima no eixo Y, 10. E por último, dou ESC, pego aqui de novo copiar, seleciono a linha, clico aqui nela, jogo, dou um enter, né? Jogo aqui para o lado, 10. Certo? Pronto. Seria o offset. Agora vamos tentar cortar isso daqui, ó. Né? Ó, se você clicar e segurar o pan, também funciona. Então eu vou pegar a ferramenta recortar, seleciono as duas linhas, né? Na verdade eu vou selecionar tudo. Na verdade ele não permite, então eu vou selecionar aqui essas duas, dou um enter, e aí eu clico onde eu quero cortar. Certo? Ó. Aqui e aqui. Aí aqui também, ó, eu já vou fazendo direto, ó. Aqui eu posso pegar essa linha e encaixar aqui, pego a ferramenta de cortar de novo, seleciono as duas linhas, dou um enter, aí eu clico aqui, clico aqui. Pronto. Né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer agora, ó, essa parede aqui do banheiro, né? Que ela tem 200 por 120. Então vamos lá. Vou pegar a ferramenta copy aqui de novo. Seleciono aqui. Dou um enter, clico no meio. Então aqui eu digito 120. Seleciono, aí eu venho aqui de novo, ferramenta copiar. Seleciono, dou um enter. Clico aqui. 10, né? Aí eu vou pegar aqui de novo, ó, a ferramenta copiar. Seleciono. Enter, clico aqui. 2 e 30, né? 2 e 30. E aí por último, de novo, aqui a ferramenta de copiar. Seleciono, clico no meio. Seleciono, dou um enter. Clico no meio, digito, deixo alinhado, digito 10. Né? Beleza, agora vamos cortar. Então eu venho aqui, ó. Vou pegar a ferramenta trim. Né? Então eu seleciono essas duas linhas. Dou um enter. Aí eu clico onde eu quero cortar. Pode formar bem... Bem simples. Pronto. Aí agora eu vou fazer aqui esse... Esse dente aqui. Vou colocar 30, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui a linha. Clico aqui, ó. O snap aqui, ó. 30. Subo 10. E fecho aqui. Opa. Ctrl Z. Clico daqui. Até aqui, ó. Ó. Pega esse carinha aí. Jogo pra cá. Beleza. Ó. Só vou alinhar aqui. Pronto. Agora vamos tentar fazer as paredes, tá? Então aqui as paredes, ó. Eu vou colocar uma parede de um metro aqui. E duas paredes e um metro aqui. Tá bom? Na verdade tem 96. Vou jogar 96 aqui. Então vamos lá. Vou pegar uma linha auxiliar. Vou achar o meio aqui. Que é essa cruzeta. Jogo pra cá. Aí eu pego a ferramenta de copiar. Seleciono. Dou um Enter. Então eu vou jogar. Aqui vai ter um metro. 50 pra cá. Opa. Vou pegar aqui de novo a ferramenta copiar. Seleciono. Dou um Enter. Clico no meio. 50. Né? Que é metade pra cada lado. Deleto essa linha. Aí eu pego a ferramenta trim. Que seria aqui a recortar. Seleciono. 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 Dou um Enter. E aí eu clico onde eu quero recortar. Certo? Opa. Aqui fez um errinho. Então aqui eu conserto aqui. Aí eu pego a ferramenta de linha. E faço uma linha. Daqui. Até aqui. Fechando um retângulo. Opa. Vou fazer de novo. Aqui. Peraí. Vou pegar a linha. Daqui. Tem que tomar cuidado com aquele... Ó. Jogar aqui. Pronto. Aí eu faço uma linha no meio. Pra representar o vidro. Pronto. Agora vamos fazer do banheiro aqui. Ó. O banheiro aqui tem 60. Então eu vou pegar aqui ó. No meio. Pode fazer maior. Pega aqui a ferramenta de copiar. Seleciona aqui. Dou um Enter. Então eu falo que eu tenho 30. E aqui embaixo eu falo que tenho 30. Deleto aqui. Aqui eu posso... Nem posso usar o Trim. Já pego aqui ó. Já jogo pra cá. Essa aqui eu jogo pra cá. E aí eu faço uma linha aqui no meio. Pronto. Agora vamos fazer agora... Aqui embaixo. Né. Então aqui vai ter um método de distância. Então eu pego a ferramenta de copiar. Seleciono aqui. Dou um Enter. Então aqui eu tenho 100 né. 100. Aí aqui eu também pego aqui ó. Já jogo aqui. Pego a ferramenta de copiar. Seleciono. Dou um Enter. Clico aqui. E já falo que tem 100 também. Né. 100. Aí eu copio de novo. Seleciono aqui. Dou um Enter. Clico aqui. Digito 100. E aqui também. Eu venho aqui. Copiar. Seleciono. Enter. 100. Prontinho. Aí eu pego essa linha. Estendo. Ela até aqui. Essa aqui também. E essa aqui também. Certo? E aí eu faço uma linha aqui. Outra linha ali ó. Faço uma linha aqui. Opa. Control Z. Ó. Faço uma linha aqui. E aí. Pego a ferramenta aqui. Pronto. Agora aqui ó. Deleto. E aqui deleto. Pronto. Ó. Centralizo. Beleza. Né. O que que eu quero fazer? Eu quero deixar as linhas todas contínuas. A gente pode ver que ela está tracejada. Então eu vou selecionar aqui todas as linhas. Vem aqui ó. No. Deixar aqui. 0.5. E aqui ó. O tipo de linha eu vou deixar contínua. Certo? Ó. Beleza? Agora vamos fazer o que? Vamos fazer as... As janelas. As portas né. Então eu vou ter uma porta aqui. E outra porta aqui. Tá? Então a gente tem a boneca que é 10. Então vamos lá. A linha aqui. É. Então eu pego a ferramenta mover. Seleciono. Dou um enter. Clico aqui. Não tá funcionando. Vou tentar de novo. Mover. Seleciona. Enter. Clica. É. Não tá funcionando não. Então eu vou dar o copiar mesmo. Então. Copiar. Seleciona. Enter. Copia. 10. Né. Pega isso aqui. Deleto. Então o banheiro tem 70. Então eu vou vir aqui ó. Copiar. Seleciono essa linha. Enter. Clico no meio dela. Alinho. 70. Certo? Aí o que eu faço? Pega a ferramenta cortar. Seleciono aqui. Dou um enter. E aí eu corto aqui. E aqui. Agora eu vou fazer uma linha aqui. Com 70. Aí aqui vamos ver. Eu vou pegar aqui o arco. O círculo. Vou clicar daqui. Até aqui. Como eu faço no card. E aí para cortar. Eu pego a ferramenta cortar. Seleciono. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. E dou um enter. Então. Clico aqui. 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 Né. Aqui. Opa. Aqui. E aqui. Prontinho. Aqui. Deixa eu alinhar de novo. Pronto. Agora vamos fazer a porta aqui de baixo. Então eu vou vir aqui ó. Linha. Deixa o perpente. Ó. Deixa eu afastar um pouquinho. Ó. Pega 10. Aqui ó. Você pega aqui ó. Copiar. Dou um enter. Joga 10 para cima. Pode deletar essa linha. Aqui eu pego. Jogo aqui. Eu pego copiar de novo. Seleciono. Dou um enter. Clico aqui. E jogo. 80. Aí eu venho aqui no. Recortar. Seleciono aqui. Dou um enter. Clico aqui. E aqui. Mesma coisa. Pega uma linha. Puxo daqui pra cá com. 80. Pega o círculo. Clico daqui. Até aqui. Pega a ferramenta cortar. Seleciono aqui. 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 Dou um enter. E aí eu vou cortando. Aqui. Opa. Ctrl Z. Beleza. É só fazer essa linha aqui de novo. Prontinho. Opa. Na verdade não. Aqui. Line. Pego daqui. Puxo aqui. Aí eu venho até aqui. Ferramenta trim. Enter. Agora sim. Certo? Então tá feito. Vamos criar agora o texto. Então eu venho aqui no texto. Selecione o ponto. Então aqui. Ponto. Ó o texto aqui. Seleciono o texto. Ó. O textinho tá pequenininho. O texto tem um tamanho aqui. Eu vou colocar o tamanho de 20. 20. E aí eu escrevo. Então aqui no caso vai ser. Aqui ó. Texto aqui na caixa de propriedades. Eu vou escrever por exemplo. Quarto. É porque não tá indo aqui. Vou pegar aqui o texto de novo. Aqui ó. Aqui ó. Texto. Seleciono o ponto. Então aqui ó. Aqui eu vou colocar aqui ó. No texto. Eu vou escrever. Aqui ó. Eu vou escrever quarto. Tá? Ó. Selecionou. Aí aqui eu aumento o tamanho. Então aqui eu vou colocar por exemplo. 50. Ó. 50 é muito grande. Eu vou colocar. 20. Tá? Quarto. Letra maiúscula. Quarto. Certo? Muito grande. Eu vou colocar 10. Quarto. Certo? Aí aqui eu vou copiar. Vou pegar essa ferramenta. Vou selecionar. Dou um enter. Clico aqui ó. Então aqui vai ser o banheiro. Aqui vai ser a cozinha. E aqui vai ser a sala. Então aqui é só escrever. Seleciona aqui ó. Banheiro. Seleciona aqui. Cozinha. E por último aqui. Sala. Certo? Beleza? Agora vamos tentar pegar a cota. Eu vou pegar a cota aqui ó. Cota. Eu vou pegar daqui. Até aqui ó. Puxo. Ó. Seleciona a cota. Escala. Vamos colocar 10 aqui ó. É. Ficou muito pequeno aqui ó. Pegar a cota. Escala 2. Escala 2. Ele não muda a escala. Não mudou. Vamos lá. Seleciona aqui ó. Coloca aqui. 5. Não precisa digitar enter. 5. Ele não vai ó. É. Mas dá pra fazer a escala aqui. Acho que tem que desenhar menor. Tá. É. O que a gente mais poderia fazer ó. Vamos salvar. Gravar. Ó. Ele salva como PDF. Agora vamos salvar como DXF ó. DXF. Ó. Vou abrir agora no CAD. Vamos ver se ele. Ó. Tô abrindo aqui no CAD. Vamos ver se ele vai abrir. Enquanto isso ó. O que mais dá pra fazer ó. Imagina que eu quero fazer por exemplo espelhar. Seleciono tudo aqui ó. Dou um enter. Clico aqui ó. Ó. Espelha. Tá vendo ó. Dá um CTRL Z. Vamos ver se o Fillet funciona. Vou fazer uma linha aqui ó. Aí eu pego aqui o Fillet. Ó. Selecione. Então vem aqui e tal. É enter. Aí vamos pôr 50 aqui. Vamos lá. Tem que tá de novo ó. Empalme. É. Não funcionou. Então aqui pessoal ó. Exportou ó. Tá vendo. Dá pra. Dá pra. Exportou pro CAD bonitinho. Né. Então é isso ó. Dá pra fazer bastante coisa com. Com. Com o programa né. Eu acho que ele ainda tá em fase de desenvolvimento. Mas já dá pra fazer o básico. Tá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.